Se castrar resolve, não. Não pensa que se castrar resolve, tá? O que vai baixar do cachorro é o seguinte, é a vontade de copular e de entrar em atrito por copular com outros cães ou com... Então, tudo que tá ligado, a monta, a cruza, aí a gente consegue dar uma segurada, dar uma inibida com a castração, porque o cão para de disputar, aquilo lá não é mais uma coisa tão interessante a ele. Não é marcação de território, é marcação de presença. Eu estive aqui, não isso é meu. Eu estive aqui, eu passei por aqui. Quando o seu cão marca, ele mostra para o próximo cão o seguinte, esse cão aqui é um cão de X tamanho, é um cão de X idade, é a forma de comunicação deles. E aí, por que os cães fazem com a pata levantada, os machos? Para mostrar para uma possível fêmea que ele pode ser grande. A minha fêmea faz com a pata levantada. E a fêmea, por que que faz com a pata levantada? Para mostrar para um possível macho que ela é uma boa, que ela pode ser uma boa namorada. Olha como ela é grande, nossa, que mulherão!